Se bem que o cara que joga de Tom e Jerry, um profissional que joga muito bem de Tom e Jerry, ele migrou pro Coringa. Porque parece que o Tom e Jerry tá muito ruim nessa... tempo que o jogo lançou. Que amor? Hã? Que que tem? Teus filhos nunca vão acreditar nessa. Toma essa. Boas mãos. Boas mãos. Aqui os cara de capa é o rei, né? Amor, só aqui mesmo, aqui o Adão Negro e o Superman juntos. Prontinho. Hora do jogo. Cuidado com a cabeça. As Amazonas não conseguem se segurar. Se prepara pra revanche. Peguei. Boas mãos. Boas mãos. Segure-me aqui. Eu me levanto de novo. Ponto decisivo. Para equipamento. E aí Lquim de понадобado. Conte a jedi. Temos muito decisivo. Ponto decisivo. O Ex-Time e o Z-Va. erstmal. Aben. Não conseguem ir comadores. Melas e aqui, bora. Vai do jeito que quero cantar.